O deputado Glauber Braga do PSOL lançou-se como pré-candidato à presidência da República. Aspas, reforçar a necessidade de derrotar Bolsonaro é derrotar ele e também as estruturas que dão a seu projeto de morte, que só um projeto de esquerda pode fazer. Em seu perfil oficial do Twitter, o congressista escreveu, é possível defender unidade na esquerda contra Bolsonaro e ao mesmo tempo ser pré-candidato a presidente do Brasil pelo PSOL, apresentando o programa da esquerda radical de forma não-sectária. Sim, muito obrigado às correntes e militantes que me incentivaram para essa tarefa. Topo. Então eu só vou dizer que ele é de um partido que é pacifista e estimula black bloc, antifa e violência. Vou dizer que ele é de um partido que se diz ético e apoia o Lula, que é o maior ladrão da história. Vou dizer que é de um partido que se diz democrático e apoia a ditadura brutal da Venezuela. É isso que tem que ser dito sobre esses personagens. Se tirar esse véuzinho, digo para você, tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são. Vou dizer o seguinte, eu só comento declarações de gente do PSOL, também vou radicalizar aqui. Depois que o partido ultrapassar a cláusula de barreira, depois que tiver mais que 10 prefeitos, enquanto tiver menos que 10 prefeitos, não merece comentário.